Hoje, eu tô aqui novamente no Toilet Tower Defense E assim, Patinho, eu acho que o título vai ter alguma coisa sobre vocês que fizeram um negócio muito esquisito comigo Recentemente, eu pedi pra vocês mandarem algumas caixinhas pra me ajudar, né? Só que, assim, eu não esperava as proporções que iam tomar Por exemplo, obrigado LuizGuga09 Obrigado ZapZap820 LagoKeg Naruto Nainizin mandou de Spider BlackGusta Verdade341 Isaac P336 3 contra Felps Tylin Replays Davizinho Ed Lindão Grisinho Conta Luffy Miguel David Sharkzinho GG DK Ó, isso aqui, Patinho, foi só os que sobraram agora Mas agora imagina o que eu tive que passar hoje durante o dia inteiro quando eu percebi uma coisa sinistra Vem ver aqui, ó, tá vendo aquela caixinha de Natal ali? Tá vendo aqui o Event Christmas Event aqui? Tá vendo as pecinhas que a gente já tem normalmente? Gente, então, aconteceu um negócio muito estranho Eu, assim, eu tava esperando que eu ia ganhar umas 50, 100 caixas ou algo do tipo Mas vocês me mandaram 1.102 caixas 1.102 caixas Tem mais caixa aqui do que eu tenho de bicho Daí eu te pergunto, por que que isso aconteceu? Por quê? Como é que vocês estão conseguindo tanta caixa assim? Quanta caixa é essa? Meu amigo do céu, vou te falar, Patinho Não sei como é que vocês mandaram caixa de Spider Mas se quiserem continuar mandando caixa de Spider, mandem Pode mandar, eu aceito todas E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Hoje eu vou tentar abrir o máximo de caixas possíveis E doar as unidades mais interessantes Pros pratinhos que eu encontrar aí pelos servidores, beleza? Vamos fazer isso Mas antes, não esquece de deixar nos comentários um quack Deixa seu likezinho também que ajuda bastante A gente a continuar criando conteúdo aqui E assim, vamos roletar isso aqui pra ver o que ganha, Patinho Vamos abrir 10 dessas aqui Eu ia assinar todas, mas assinar 1.200 caixas é muito difícil Então vamos lá Primeiras 10 Ó, ganhamos uns lendários aqui Mais 10, ganhamos alguns lendários Ó, esse daqui a gente ganhou um monte de lendário Ok, vários lendários Calma aí, Patinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar um Luke Bush aqui Vai que ajuda um pouco Eu tenho quase certeza que não ajuda Mas vai que ajuda Beleza, voltamos aqui na Santinha Crate Vamos lá Mais 10 Lendário, 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 lendário Mais 10 Um mítico, beleza Ok Um mítico de novo Dois míticos Três, quatro míticos Outro mítico aqui Ah, dois míticos Beleza, mais um míticozinho Um godly e outro mítico, beleza Não, mítico Aqui nada Nada de novo Lendário, lendário Nada novamente Nada Um mítico Dois míticos Nada Nadinha Um mítico Nada, nada Beleza, nada Outro godly, boa Outro mítico Nadinha Nada, nada Nada, nada ao quadrado Mítico Mítico Outro godly E dois míticos Três míticos Uh, patingamos Três godly Nessa brincadeira aqui Eu acho que eu não vou abrir todas agora não Porque vai ser difícil de vender depois Mas vamos abrir, sabe qual? Vamos abrir um pouquinho das spiders E ver se a gente pega uma spider tv Seria maneiro, né? Spider Olha isso quanto spider tem também Tem bastante De cara a gente não pegou nada Mais dez e nada Mais dezinha Nada Nadinha Nada ao quadrado Nada, nada Ai, nada Nada, nada, nada Na dica de nada Speaker spider Outro speaker Outro speaker E outro speaker Caramba Olha o tanto de godly que temos Já temos cinco godly, patinga Será que a gente pega mais que isso? Mais dez Mítico Nada Nossa, três míticos Outro mítico aqui Outro aqui É, nadinha Mítico 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 de novo Mítico Outro mítico Outro mítico 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 aqui no cantinho Dois míticos aqui É, nada Mítico, mítico, mítico Mítico e mítico Outro godly Beleza, beleza Só pra acabar outro godly Dois de uma vez só Tá doido Será que a última a gente ganha outro godly? Vamos ver Saideira Ah, mítico Olha quanto mítico, patinho Olha o tanto de mítico que a gente tem, cara Eu vou assinar Eu vou assinar todos eles, patinho E a gente volta aqui pra ir lá Quando eu voltar aqui Provavelmente vai estar lá no Santa No Plaza Ou no algum servidor público Pra gente doar O que que eu vou fazer? A maioria desses míticos aqui Vai ser doado pra alguém que precisa E eu vou doar, sei lá Uns dois ou três godly Desse pros patinhos que eu ver lá Eu acho que a regra vai ser tipo Quem tiver com a roupa do Cytoblox Essa roupa dos patinhos aqui Aí vai ser Vai ter prioridade, tá bom? Aí eu acho que vai ser super justo Porque, né Comprar roupinha Ajudou bastante Eu falei que ia ajudar quem comprasse roupinha E ganhou mais uma caixa Então a gente se vê Ou no Trading Plaza Ou aqui mesmo Só que cheio de pessoa Então Vamos nessa Beleza, patinho Cheguei aqui Já consegui assinar Todas as tropas que eu preciso E vamos procurar os patinhos Eu não fui pro Trading Plaza Porque tem muita gente lá Que talvez nem seja tão patinho assim Não seja um pessoal dos Estados Unidos Ou coisa do tipo Eu sei que eu consigo falar inglês, né? I know how to speak English But I don't need to change my units with him Então vamos trocar nossas pecinhas aqui Com nossos queridos amiguinhos patinhos Aqui, já chamo um, ó Já chamo um Ho, 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 ho Aqui, ó Que parece que não tem nada Clebin Belezura Vamos pegar aqui, ó Ei, caramba Toma um mítico pra você, viu? Toma um pra você Pegue esse mítico de presente É isso aí Agora esse carinha aqui, ó ADM Capivara Ele já tem o mítico Mas vou mandar outro pra ele Toma um mítico pra você, ADM Capivara Assinadinho pelo Cytoblox E obrigado Uns 3, 9, Gabriel O Kawandidi Não para nunca Gold Manda só Spider, Patinho Pode mandar só Spider agora Pra gente tentar ir atrás do Spider TV Ah, esse cara aqui, ó Caiozinho, YouTube Beleza? Um Santa TV aqui pra ele Tó pra você, um Santa TV, man Ah, não Pera, 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 pera Não tá assinado Esse tá assinado Esse aqui não tá Ah, que doideira É um mandaão que não tá assinado Beleza Oi, Dias, obrigado Cadê quem mais aqui, Patinho? Tem alguém vestido de patinho? Ainda não Não encontramos ninguém vestido Cadê? Quem que é o próximo? O Felipe? Será que o Felipe é? O Felipe tem um com o Santa aqui, ó Trade Farm Esse daqui Ó, esse aqui não tem nada, Patinho Vamos aqui Com Meia Conque Tó pra você aí, ó O pessoal aceita rápido Qual é isso? Esse carinha aqui, ó Jorge Baia Será que ele tem? Tem A galerinha tem, né? Todo mundo parece ter essa peça Esse cara aqui tem até um outro doido, ó Izaguir Tó pra você, o Mítico Ai, 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 viu? Manda quaque, quaque Vamos procurar a gente, Patinho Procura a gente Esse carinha aqui Esse carinha aqui Já tem mais Ó, acholote Pega pra você, acholote Essa galerinha aí recebeu Patinho, se você tá aí, ó Deixa nos comentários Se você é alguma dessas pessoas aqui, ó Algum desses patinhos E esse cara? Hum, calma aí A gente vai ter que ir pra outro servidor, Patinho A gente vai ter que procurar um patinho Com a roupa de patinho E esse cara aqui, MM Tadinho, só tem um coisinho Nada a ver Vamos ajudar ele Esse eu vou dar um de Natal Cadê o de Natal? Eu tenho essa elfa E esse render aqui, ó Toma Pra você, viu? Fica aí pra você Belezoca Agora a gente vai lá em outro servidor, Patinho Vamos nessa Rapidinho Num piscar de olhos Uh, chegamos aqui de novo, Patinho Chegamos aqui de novo Mais um mapa Vamos ver Ó, os patinhos tá tudo lá parado lá Eu não sei se são todo mundo patinho Se são um pessoal que não Que que é isso? Que roupa maneira? O cara literalmente tem todas as roupas de graça do Roblox Todas elas Ele tá usando todas Todas elas Olha o Papai Noel Ai, 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 ai Esse cara aqui quem é? Ó, esse cara aqui tem, ó Print Hipy Bob Hipy Bob tá com a roupa do Bahia Vamos lá Oi, Hipy Bob Como é que você tá? Você tá bom? Toma pra você essa caixa Aí, ó Mais um Esse cara aqui é Eita, esse aqui tá cheio Todo mundo tá cheio de caixa, Patinho Que isso? Por que todo mundo tem esse cara? Por que todo mundo tem? Como é que pode? Negócio Esse cara aqui Esse cara aqui é, ó Estiloso esse carinha aqui, ó Todo estilosão Rapaz, cara Todo estiloso Todo no drip É, aqui parece que não tem muitos brasileiros não, Patinho Parece ter mais pessoal dos Estados Unidos Do que brasileiro, bem dizer Hum, a gente pode procurar ali no No Trading Plaza Vamos lá, rapidinho Vai que a gente acha um ou outro perdido Vestido da gente, né? Vai que a gente acha Belezoca Chegamos aqui Vamos ver se a gente acha alguém Cadê? Cadê? Eu vou procurar só alguém que tá vestido da gente, Patinho Só alguém que tá vestido como a gente Um bananinha Igual a gente do Lego Fortnite Upgraded Outro Upgraded Ah, tem uma galerinha aqui Esse carinha aqui parece não ter Ah, ele parece ter sim Ele tem É, aqui não vai ter não, Patinho Ó o Ninja Caramba É, tá difícil de encontrar, Patinho Muito difícil Hum, cadê essa galera, hein? Cadê essa galera? Ninguém vestido como o Patinho, cara Como é que pode? Ah não, se bem que eu voltei pro mesmo mapa, né? Ó o cara estiloso aqui, ó Ó ele estilosão, ó Todo estilosão, rapaz Difícil encontrar brasileiro, Patinho Mas é aquela coisa Eu acho que eu quero doar um encodele pra alguém Mas eu não tô achando ninguém Só aquele cara com a roupa do Bahia aqui Esse cara com a roupa do Bahia aqui Por que ele tá com a roupa do Bahia se ele fala inglês? Aqui, ó, esporte da sorte É a roupa do Bahia Eu sou baiano Por que ele tá com a roupa do Bahia? Esse é o Patinho Gatinho mais brabo que tem Vamos lá, eu vou doar mais uma peça pra ele Não precisa, não quero Ah, ele quer que assine Beleza, eu assino Cadê aqui, ó Assinei E eu vou mandar um godly pra ele, Patinho Pronto Fizemos uma doação maneirinha E ele nem entendeu nada Olha ele pensando na vida ali, ó Ele tá pensando na vida ainda, ó Ele tá ali se perguntando Meu Deus do céu O que aconteceu, será? O que aconteceu, será? Ele tá assim Tá na dúvida Print, please Ok, man You came to print with me Oh, vambora No caso, ele Eu poderia ter falado You came to picture with me I came to take a picture É alguma coisa assim, Patinho Eu tô estudando inglês Eu tô estudando, eu juro Bom, Patinho Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a gente pegou Essas unidadezinhas maneirinhas E vamos tentar passar O deserto Vamos tentar passar o deserto No hard Bem rapidão Com alta skip ligada E as peças tudo no começo do jogo Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né Parece interessante Mas primeiro eu preciso recuperar minhas pecinhas Essas outras duas aqui, ó Ou não Quer saber? Eu vou rodar uma vez Pegamos as peças que eu precisava, né Só essas E eu vou usar algumas peças interessantes aqui, Patinho Vai ser a Godly Na real Eu não posso usar a Godly agora Por quê? Eu vou pensar no que eu faço, Patinho Ai, 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 ai Eu queria testar Na real A gente vai no hard Depois a gente testa o poder absurdo Daquele novo Da nova unidade, Patinho No Nightmare Porque eu acho que é o justo Então vamos lá Vamos colocar o Godly aqui Vamos colocar Vamos abrir essa caixa exclusiva Crate Ah, speaker spider de novo Vamos colocar o Godly Vamos colocar Deixa eu pensar aqui, Patinho Eu quero testar esse Frost DJ, hein Vamos colocar essa Elfa Vamos colocar esse carinha aqui Esse carinha Na real, a Elfa eu não testei ainda, né Então eu não posso colocar ela aqui agora Vou tirar a Elfa Colocar o Cameraman O Mac Cameraman Vou colocar nosso querido Pumpkin Farmer E eu acho que é isso Eu posso colocar nosso Papai Noel também, né O Papai Noelzinho E uma Repair Acho que a Repair é boa É isso, Patinho Vamos testar o hard lá no deserto E é isso Vambora Beleza Chegamos aqui Vamos fazer isso na maior velocidade possível, Patinho Na maior velocidade de todas Auto skip 100% ligado E vamos ver até onde a gente consegue ir, Patinho Primeira coisa a se fazer é colocar o Pumpkin Farmer Não Se bem que não tem problema colocar o Pumpkin Farmer de cara, Patinho O mesmo dinheiro que ele daria ali A gente vai ganhar aqui no Santa Então não tem problema nenhum, não Quase eu fiquei com medo Porque eu achei que o Santa dava mais dinheiro no começo Mas ele não dá mais dinheiro Ele dá o mesmo dinheiro Olha, 100 e 100 aqui também Beleza É que na próxima atualização o Santa é melhor, né Tem isso Vamos lá Eu não sei se a gente perde já nesse comecinho Mas eu tô ansioso pra colocar nosso grandalhãozinho aqui, ó Nossa, que vai ser louco, hein Isso aqui vai ser maneiro, hein Tá, peraí, a gente deveria ter colocado um bichinho um pouco mais interessante pra fazer isso Talvez seja mais legal a gente colocar nosso carinha aqui pra ele segurar por enquanto Depois a gente faz nossa base inteira aqui na frente, né Acho que vai ser mais inteligente pra gente não tomar tanto dano assim Ou eu vou atancar esse dano aí E é isso, Patinho Ah, não quero saber, não Pouco papo Pouquíssimo papo Pouquíssimo papo, Patinho Mais uma aqui Mais uma aqui Beleza A minha dúvida é 10, 20, 30, 40, 50 Ali a gente tem 300 ainda Tá, aqui eu vou precisar colocar um carinha aqui já, ó Agora sim Deu pra colocar um carinha interessante aqui A gente não vai tomar tanto dano assim agora Então tá tranquilo, mais ou menos tranquilo Um segundinho ele consegue eliminar essa galerinha, né Consegue eliminar essa galera aqui da frente, ó Vamos, vamos Esquipa mais uma Esquipa mais uma A gente precisa de um skip Esquipa mais uma Beleza Agora sim, Patinho Agora a gente pode focar ali na frente Ficar tranquilinho na nossa 200 aqui Vamos pegar ele Nossa, pera aí 200, 400, a gente vai ganhar 100 Aqui eu ganho Uh, eu não sei qual que é melhor não, hein, Patinho Será que a gente perde aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis A gente vai ficar com... Pera aí, calma Eu não sei se é 20 Agora tem 7 Calma aí Rapaz, voltou 10 A gente ia perder Se eu não tinha aceito isso Que doideira Ai, 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 ai Vacilei um pouco Calma aí, relaxa Beleza, agora tá bem mais rápido Se eu não tivesse feito... É porque eu achei que era 10 de dano que ele dava Mas não era, Patinho Era 20 Cara, que loucura Por isso eu não esperava, não Mais quinhentinho aqui, ó Beleza Santa TV Clown aqui Belezinha A gente pode focar naquele carinha ali por enquanto Daí quando eu puder colocar o grandalhão Rapaz, isso... Na real, eu já posso colocar o grandalhão Se pá, hein Vou colocar o grandalhão logo aqui, ó Toma, vai, grandalhão Agora sim Daqui pra frente É só esperar aquele cara resolver ali E já era 500 Ah, 200 aqui Mais quinhentinho aqui Conseguiu eliminar? Conseguiu eliminar lá Vou vender aquele cara lá atrás Upgrade aqui 800 É de precisar de 800 só Não vou tirar auto-skip Não tem necessidade 8 mil Vou colocar mais um desses carinha aqui, ó Pra ficar dois Ficar dois aí Porque eu acho que tem chance De eles não conseguirem eliminar tão rápido Assim quanto parece, não Ah, me explicaram, Patinho Esses carinhas grandalhões aqui Eles têm a chance De dar... Ele tem 1% de chance De dar 1 tonelada de dano Então 1, 1, 1 a tom Que é 1 tonelada de dano Eles dão 1 tonelada de dano E aí, meu amigo Quando eles dão 1 tonelada de dano Eles dão 1 milhão de dano Tem 1% de chance De isso acontecer E a gente viu acontecendo, né Várias vezes É doideira Eles podem literalmente só sumir Com esse cara do nada Se eles quiserem Se eles simplesmente decidirem Que querem sumir com ele do nada Eles somem E é isso aí, ó Já estamos conseguindo colocar mais 1 aqui Todo mundo tomar dano ao mesmo tempo Isso é super bom pra gente Olha lá Aquele ali de trás tomou 3 aqui Nossa, eu acho que 3 aqui é melhor, hein, Patinho Primeiro o pigreta até o 3 Depois a gente foca no outro Tá, mas eu ainda acho Que eles não estão conseguindo segurar Do jeito que eu gostaria De estar segurando não, Patinho Olha isso Eles estão dando bastante dano Mas ao mesmo tempo Não estão conseguindo lidar bem Eu acho É, por enquanto estão segurando ali Mais ou menos, né Eles podiam sumir com esse carinha aqui Seria bom pra gente Né, mas não sumiu não Fazer o que, né Fazer o que Vou ter que colocar Vou ter que deixar o carinha ali atrás Ali só pra ele segurar O que não vim Não tem muito que eu possa fazer Sobre isso Então vamos fazer isso aí mesmo Deixa o carinha ali O que passar A gente pega lá A gente só não pode perder O auto-skip, né O auto-skip ele passa do mesmo jeito E a gente tem que passar O mais rápido possível 5 mil Toma Um pigreirinho aqui nele, ó Agora sim Quero ver reclamar agora Quero ver reclamar agora 7.800 a cada 0.4 Rapaz, é dano, hein Ah, já dano Duvido que aquele carinha ali Vai precisar trabalhar Em algum momento agora 750, 4 mil A gente precisa de 2 Aí falta mais 200 Pra gente, 3 mil nele Belezura Falta 120 120, 120 3 mil 1.500 aqui Agora a gente upigreda aquele lá atrás Ó, 1.500 também Beleza Agora é só colocar 6 mil nessa galera E esperar pra gente upigredar Esses dois grandalhões aqui Pro level máximo Daí vai ser o mais rápido possível Ainda não é o poder absurdo deles, né Mas a gente vai fazer isso depois Lá no Nightmare Quer saber? Eu vou colocar ele aqui assim, ó Porque eu sinto que a range dele fica bem boa depois Nossa, tá pegando meus carinhas Dando os zz neles Que isso? Tão achando que tão aonde, ó Mais uma aqui O que eu posso fazer aqui? Eu vou upigredar esses carinhas aqui Pro level máximo E depois segurar um pouco É isso aí, grandalhões Segura Mais 6 aqui Vai lá, tenta, galera Tenta passar no... É difícil, cara É difícil Wave 22 A wave 23 poderia ser Uma das melhores waves Pra gente utilizar essa coisinha aqui Mas, né A gente tem grandalhões Absurdamente altos Que assim A gente precisa upigredar mais um deles Esses dois aqui Pro level 2 Level 2 Level 2 Cadê? Level 2 Beleza I don't have enough money To upgrade this group Ei, eu tinha dinheiro sim Eu já tinha upigredado Eu acho que considerou duas vezes Isso é um ponto complicado Tá, agora falta a gente ultrar 30 milzinho Quer dizer, eu vou colocar 5 aqui, Patinho Vou colocar um bem aqui, ó Assim, ó Porque eu sinto que se eu colocar ele aqui Ó lá, ele já pegou o range bem bom ali Duvido que a gente precise de mais coisa Além disso aqui Disseram que a caixa também, Patinho A caixa que dá um milhão de dano É a caixa dourada Só que eu não sei se nesse level aqui Que eles dão esse dano com a caixa dourada Ó lá, a caixa dourada Você viu? Passou uma caixa dourada ali Às vezes passa, ó Você vai ver Vai ter uma hora que vai passar uma caixinha dourada Tem 1% de chance dela aparecer 1%inho As outras caixas deveriam dar um dano interessante Tipo, aleatórios Ali, ó Apareceu uma caixa dourada bem Ali, ó Outra também Outra também Caramba 9 milzinho pra gente colocar mais um, Patinho Vamos ver como é que vai ser isso Como eu falei, agora tá bem mais fácil de juntar dinheiro Isso é muito louco pra pensar Já vamos poder colocar um cara de 40 mil de coisa Rapaz, haja dinheiro pra colocar, viu? Haja dinheiro Level máximo no titã presente ali atrás A gente pode colocar essa galerinha aqui Mas eu acho que... Nossa Vou até tirar você, ô Mac Não é por nada não Mas se você precisar ser utilizado A gente coloca E eu espero que a gente não precise Porque não faria o mínimo sentido Com esse cara aqui no level máximo dele Sendo a tropa mais forte atualmente Porque assim, não tem como dizer que essa não é a tropa mais forte, Patinho É literalmente a tropa mais forte Dá dano em área, joga coisa, explosão, faz tudo Claro que o dano em área dele não é tão fortão assim, né? Se eu colocar 15 deles e colocar 15 aranhas Eles vão ser fortes, mas as aranhas vão dar dano em área no geral Enquanto eles, eles vão ser absurdos também Eles vão ser mais fortes, Patinho Muito mais forte, muito mais forte Eles vão ser literalmente absurdos Eu não entendo Essa tropa aqui, ela... Assim, eu não entendo como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque agora pra eles colocarem uma régua Eles vão ter que colocar uma dificuldade maior Porque eu não tô conseguindo imaginar uma situação onde essa tropa aqui faça sentido na... Por exemplo, no hard aqui agora Tamo na wave 32 em 8 minutos E assim, a gente não precisa fazer mais nada A gente pode pegredar mais uma aqui Mas na teoria, se a gente largar o jogo A gente ganha do mesmo jeito Qual que é a chance desses carinhas aqui passar, Patinho? Me fala Qual que é a chance que esses toilet tem contra a gente? Coloca... Olha isso Olha isso Giant Glass nenhum tem chance Olha os Flying Rockets Eles dão um slow nos bichos Olha o 2.0 com 1.600 A gente vem aqui na wave 33 O pegreda mais uma aqui, ó Tem chance não, é impossível pra eles Isso, sem o Golden Crate, né? A Golden Crate que eles jogam Jogando a Golden Crate fica pior ainda E isso que a gente tá conseguindo juntar bastante, ó Rapaz, vou te falar Se for pra pensar, eles também tem uma caixa Eu deveria poder pular aqui, ó Isso aqui deveria ser possível, tá? Eu acho que eles vacilaram com isso De não deixar pular em cima das caixas Porque uma coisa é pular em cima da unidade Outra coisa é pular em cima de uma caixa Isso é injusto É maldoso É maldade Eles não deveriam fazer isso comigo Poxa, eu joguei duas vezes Ah, acabou a wave Caramba, acabou a wave E instant Caramba Acabaram muito Acabaram a wave tão rápido Que nem deu pra ver A wave acabando Nossa, eu não pigredei esses dois aqui Ou eu não pigredei só esse? Esse aqui eu não pigredei não, ó Titã Present Man não foi o pigredado Preciso pigredar esse daqui E finalizou Vou pigredar só três deles E os outros dois dali Fica ali de boa E lá vai os Boss Toilet Tentando passar, ó Os Boss Toilet mal tão saindo Da entrada do jogo Eles chegam aqui Aqui, ó É o máximo que eles chegam É aqui, Patinho E mal passam na minha frente, ó Esse daqui que passa Porque tem um pouco mais de vida Mas mesmo assim chega em lugar nenhum, ó Nenhum bicho consegue passar direito Quer saber? Vou colocar mais uma aqui Só por maldade mesmo, assim, sabe? Só pra gente ter, tipo Um, dois, três, quatro aqui Dois, assim, sabe? Eu gosto dessas posições específicas Eu tenho uma sensação estranha De que tem um Porsche Atravessando esse Titã presente Seria legal se aparecesse isso No episódio Na série, né? Seria maneiro Seria bem divertido Bem legal Bem maneiro Bem louco E ainda tem que fazer o teste da Elfa Tem que fazer um monte de coisa, cara Ainda não testei metade das coisas Dessa atualização, velho Muita coisa Uma coisa certa que eu preciso fazer É ficar jogando bastante O modo do evento lá Pra fazer a showcase Do último bichinho Alguém aí já conseguiu O último bichinho, Patinho? Ele parece... Eu não falei nada Porque aparentemente Ele é bem difícil de conseguir, né? Tem que jogar bastante o tempo o jogo Jogar bastante o jogo Pra conseguir pegar ele Olha isso, cara A gente tá acabando com o jogo Como se o modo hard Não fosse nada O modo hard Isso! Pra eu pensar Quando eles lançaram Aquelas unidades, Patinho Que davam bastante stun Aquele dual cloud O multi cloud toilet Eu lembro que quando eu joguei O difícil Eu senti muita dificuldade Pra gente chegar no dia de hoje Aqui, ó Wave 42 E não tem nada A gente mal... Nossa, faz muito tempo Que eu não tenho essa sensação De colocar unidades No começo do jogo E sentir que a gente vai ganhar E nada vai acontecer de errado Porque com essas tropas aqui Dá pra sentir isso Não que seja ruim Eu gosto dessa sensação É muito boa Porque pra você chegar Nessa sensação aqui Você tem que estar No final do jogo Você tem que estar Literalmente no final do jogo E eu acho que é assim Que deveria funcionar Todos os jogos, né Tipo, no começo Você é muito fraco Mas depois você tem que sentir Que você ficou forte E o único jeito Que eu sinto Que eu fiquei forte Nesse jogo aqui É podendo colocar As peças ali na frente E sabendo que eu literalmente Sou absurdo Só que a gente tem um Meio Porém assim Muito grande Que é o fato De que todo mundo Se quiser ter essas peças Podem Não é mais exclusivo Por exemplo Titã TV Man Mano, tem tanto jeito De você conseguir ir atrás dele Esses carinha aqui Os Santa TV Man Que são as melhores unidades De dinheiro Você vai atrás Muito rápido Não tem dificuldade Nenhuma De você conseguir Uma peça dessa aqui O que tira meio que A credibilidade De você ter Peças não sei o que E como é que pode voltar Essa credibilidade Você me pergunta E eu te respondo Bom, eu acho Na minha opinião Que é colocando O modo de jogo desafiador Ou nivelando as coisas Porque uma coisa Que eu acho Que vai acontecer É eles colocarem Os eventos mais difíceis Só que aí volta Aquela estaca zero Onde ninguém Que tem peças normais Consegue passar Nem da terceira wave Porque é impossível E quem tem as peças Tem que fazer Um malabarismo Lembra como foi O negócio do Halloween Patinho? Todo mundo tendo que fazer Tipo Não pode dar auto skip Você não pode dar auto skip Você tem que fazer Uma tática específica Onde você coloca Uma coisa Depois você coloca Outra coisa Depois você coloca Outra coisa E depois você tem que Vender essa coisa E colocar outra Eu lembro que Quando eu passei O Halloween mode Meu amigo Nossa Foi uma hora Pra jogar uma partida Não era a forma A melhor forma De jogar Só que também A gente não queria Que ficasse fácil Mas aquele jeito Impossível lá Tava absurdo O que é isso? Acabou o jogo Instantâneo Quando o boy 14 minutos Cara 14 minutos Isso é muito Um pouco tempo Velho Patinho Vou te falar Cara Meu Deus Eu não sei nem o que dizer Pra ser honesto Eu não vou mentir pra você Eu não sei o que dizer Então eu vou agradecer Marcos, Luca Obrigado pela caixa Breno Obrigado pela caixa de Spider Eu tô precisando de Spider Patinho Manda Spider Pra mim por favor E é isso Mandaram duas Vão abrir 10 crentizinhas Pra ver o que a gente ganha Vamos ver 1, 2, 3 e 2 míticos 3 mil Olha o que eu falei Fácil de pegar Não é tão difícil assim Dá pra você pegar tranquilo Se eu abrir mais 10 Eu vou ganhar outro mítico Quer ver? Olha o que eu falei aqui pra vocês Ai, 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 ai Mas conseguimos fazer as coisinhas Os patinhos realmente fizeram Coisas espetaculares aqui Torramos um montão de caixa Dessa vez E assim Patinho Não esquece de deixar nos comentários Nada mais, nada menos que um Quack Não esquece de deixar nos comentários